Amanhã, sexta-feira, feriado ainda, podemos falar CESTOU! Bem, você está sabendo que a hashtag CESTOU está sendo usada com um sentido meio perigoso? Não? Come with me, I'll tell you! Hello boys and girls, how are you? No vídeo de hoje, eu vim fazer um comunicado sobre a hashtag CESTOU. Bem, é uma hashtag que todos nós usamos quando chega a nossa bela e esperada sexta-feira, início do fim de semana, para a gente aproveitar, descansar, sair com os amigos. Só que os nossos amigos gringos, pessoas de outros países que falam o idioma inglês, estão usando nossa hashtag com outro significado. Por que isso? Porque o CESTOU, a palavra CESTOU, se a gente for separar ela em palavras em inglês, tem um significado para eles de SEX TO YOU. Por que esse SEX TO YOU? Porque o YOU, a palavra YOU, você, no inglês, quando a gente está conversando em bate-papo, conversas informais, chat, whatsapp, podemos escrever simplesmente a letra U. E aí, eles começaram a usar essa hashtag com fotos, sentido pornográfico. E aí, virou uma bagunça, estragaram o nosso sentido do CESTOU. Por causa disso, o Instagram bloqueou a hashtag CESTOU hoje, no dia 6 de setembro de 2018. Então, a partir de hoje, à tarde, a gente não consegue achar mais nenhuma foto, comentário com a hashtag CESTOU. Isso virou uma bagunça, né, nas redes sociais, mas principalmente no Instagram. Então, temos que tomar um certo cuidado. Eu não estou aqui para proibir ninguém de usar a hashtag CESTOU, não, viu galera? É para alertar. Se vocês forem usar o CESTOU, usem cientes de que, para nós brasileiros, tem um significado. E para pessoas de outros países, tem outro significado. Então, tomem um certo cuidado para fotos, comentários de vocês não forem parar em alguma coisa pornográfica, ok? E também não se assustem se aparecer algo desse tipo na página, nos posts de vocês, beleza? Então, é só para a gente tomar um certo cuidado, valeu? Então, vejo vocês nos próximos vídeos com mais dicas sobre o inglês, técnicas de estudos, para a gente poder conversar aí muito mais em inglês, ok? See you guys! Oh, and have a nice weekend tomorrow! Bye bye, guys! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?